Em visita à Assembleia Legislativa do Amazonas, a Superintendente de Comunicação da Assembleia Legislativa de Roraima propõe parceria para fortalecer a comunicação pública. A diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu a visita da Superintendente de Comunicação da Assembleia Legislativa de Roraima, Sônia Nunes. A jornalista veio na companhia da comitiva dos deputados do Parlamento Amazônico, a Aleã. Sônia Nunes foi recebida pela diretora de comunicação da Assembleia do Amazonas, Mônica Santaella. No encontro, foi proposta uma parceria entre as duas TVs legislativas para o fortalecimento da comunicação pública, além de a TV Aleã integrar a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, a Astral. Todas as diretorias de comunicação têm essa responsabilidade, essa missão de levar para a população todo o trabalho que vem sendo feito pelos seus legislativos estaduais. Então, assim, essa troca de experiências é muito importante já para a gente realmente avançar na programação, principalmente aqui da Amazônia, né? Ainda no encontro, Mônica Santaella recebeu de Sônia Nunes, que também é diretora da região norte da Astral, um material impresso apresentando a entidade. Eu tenho certeza que vocês vão olhar com muito carinho a proposta da Astral, que é a Associação Brasileira de Rádios e TVs Legislativas, porque é importante fortalecer a rede legislativa e a nossa emissora. Por quê? Porque a gente precisa dar transparência às ações do parlamento. A diretora de comunicação da Aleã também propôs um trabalho conjunto com a TV Legislativa de Roraima para a realização de um documentário sobre a BR-174, estrada que liga os dois estados. Até porque é uma pauta que os parlamentares de Roraima defendem, né? Que é a recuperação da BR que vai para Rondônia. E eu tenho certeza que nós vamos produzir um material de qualidade.